Uma cidade que possui mais da metade da população autodeclarada negra é agora o décimo município fluminense a aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Sinapir. Um avanço importante e muito aguardado, principalmente nos últimos nove anos. Uma vez estando no sistema, o município passa a ter acesso a grandes projetos voltados para a população negra. E uma data tão emblemática, a gente conseguir essa adesão, acho que é um gol de placa. O Sinapir é um instrumento que permite a articulação do governo federal com estados e municípios para implementar políticas públicas e serviços de enfrentamento ao racismo no país. O sistema abrange 22 estados, o Distrito Federal e mais 127 municípios. No estado do Rio de Janeiro já fazem parte os municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Magé, Mesquita, Niterói, Petrópolis, Queimados, Rio de Janeiro e São João de Meriti. O secretário nacional de Igualdade Racial afirma que em breve todas as unidades federativas vão integrar o Sinapir. É uma política que alberga, sobretudo, as populações mais vulneráveis do nosso país. Para que, sobretudo, o estado venha chegar aos vulneráveis, àqueles que mais precisam de um estado que lhe dê assistência, cuidado e, sobretudo, promova desenvolvimento socioeconômico. Mais de 50% da população campista de meio milhão de habitantes é autodeclarada negra, segundo o IBGE. Agora incluído nesse sistema, líderes da causa racial ressaltam que o governo municipal passa a ser obrigado a cumprir ações que promovam a igualdade e contribuam para combater o racismo. A partir de agora, o município fica com a responsabilidade de desenvolver ações de enfrentamento ao racismo direto. E para facilitar esses serviços, o sistema propicia benefícios, como kit equipagem, onde vem carro, computadores, projetos financiados pelo governo federal, para dar, de fato, uma dignidade, uma revitalizada na discussão racial nos municípios. O sistema também é um instrumento de combate aos crimes de racismo e injúria racial. Injúria racial consiste em ofender, escrita ou verbalmente, a dignidade com base em elementos de raça, cor ou etnia. No racismo, a discriminação é dirigida a um grupo ou coletividade. Está relacionado a crimes mais amplos. O crime de racismo é considerado imprescritível e inafiançável, de acordo com a Constituição Federal. Em um julgamento do STF de outubro deste ano, entendeu que a injúria racial é equiparada aos crimes de racismo. E, dessa forma, também se tornou imprescritível e inafiançável. Enquanto a injúria racial é direcionada a um indivíduo, a ação é direcionada a um indivíduo, é xingar, é ofender o indivíduo, o racismo é mais ligado à coletividade. Por exemplo, não contrato pessoas negras, não falo com pessoas negras. Antes, somente o racismo era imprescritível. Hoje, a injúria racial também é considerada imprescritível. E o que significa dizer isso? Significa que o Estado não perde mais o direito de punir o indivíduo que comete o crime de injúria racial. A qualquer tempo, ele pode ser punido.